Então, agora, convidando vocês para o nosso próximo painel. É um painel internacional. Então, se você quiser assistir esse painel com o som original em inglês, você pode clicar numa abinha em cima da tela e você ouve ele todo em inglês. Mas se você preferir escutar ele já traduzido para português, fica aqui com a gente, tá? O nome desse painel é Lideranças Comunidades e Futuros Sustentáveis. E a gente vai ter nesse painel duas pessoas que eu amo muito. Eles são meus irmãos de coração, porque eles são Plus Social Good Advisors, junto comigo, da Fundação das Nações Unidas. E eles, assim como eu, aqui no Brasil, que sou uma das fundadoras da Social Good Brasil, eles também fundaram projetos de Social Good, né? Então, o Emmanuel Niami, ele fundou o Social Good Gana. E o Rubem Cantu fundou o Social Good Texas, no Austin, Estados Unidos, tá? Hoje, o Emmanuel Niami, ele trabalha na equipe da Fundação das Nações Unidas. E ele coordena essa grande comunidade de Plus Social Good, que são Social Good Advisors, que estão espalhados pelo mundo, tocando projetos de tecnologia, inovação, para a gente atingir e cumprir os grandes objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. E o Rubem Cantu, ele é um empreendedor social, ele não se cansa de empreender novos projetos. E ele também é diretor e professor na Universidade do Texas. Então, tá aí com vocês. Chamo Rubem e Emmanuel para um bate-papo muito inspirador. Olá, meu nome é Rubem e eu sou fundador do Social Good U.S. nos Estados Unidos da América. É uma honra estar aqui, eu sou um homem latino e eu faço parte de tantos anos e faço parte da comunidade Social Good há muito tempo. Sou um dos membros fundadores do Plus Social Good em 2012, 2013. E é uma honra estar aqui pela primeira vez no Social Good. Gostaria de agradecer a Carolina de Andrade e toda a família social e convidado. Emmanuel. Obrigada, Rubem, por essa introdução, essa apresentação. Meu nome é Emmanuel Nami, eu faço parte do Social Good Plus. Plus Social Good, colaboro com a Fundação das Nações Unidas para conectar jovens que são os nossos conectores e advisors para atingirmos as metas globais. E eu iniciei com o professor do empreendedorismo lá em Gana. Eu nasci em Gana e dei um conector, depois passei para o nível de advisor e agora sou gerente, sou gestor. E como o Rubem disse, ele foi um dos fundadores do Plus Social Good. O veterano, Carol, é minha veterana também. Eu me uni à comunidade bem recentemente. Acho que em 2016 foi quando eu me tornei um conector. É uma comunidade da qual tenho muito orgulho de fazer parte. todo mundo buscando soluções para os problemas que enfrentamos ao nosso redor. Eu tenho um prazer, fico feliz de estar aqui no palco pela segunda vez, na verdade. A primeira vez foi há dois anos. Eu estive aqui com a Rajesh, chefe das Nações Unidas. O Rajesh agora e a Carol também. E agora estou aqui com o Rubem. Eu agradeço por estar aqui, por terem me convidado. Eu prometo que vocês vão gostar do programa. Obrigada. Eu gostaria de conversar para que as pessoas tenham uma ideia de como que tudo começou. Porque o Social Good Brasil, eu diria que foi um ápice, é um marco do que realmente significa o Plus Social Good em todo o mundo. E lá por 2010, 2011, na época da Primavera Árabe, e muitas pessoas entraram nas redes sociais para serem ouvidas. Nunca antes as redes sociais tinham tido um papel tão central, tão fundamental na geopolítica mundial. E muitas pessoas, claro, sentiram a necessidade de alavancar a tecnologia para resultados melhores, até o ponto de que os governos ficaram assustados com as redes sociais e começaram a fechar a conexão para plataformas de redes sociais, etc., porque elas estavam desestabilizando a sua autoridade. E lá em 2011, o Social Good Summit, que surgiu a partir de jovens que queriam participar da Assembleia das Nações Unidas, teve uma reunião que se chamou 92Y, que foi uma reunião, uma convenção que reuniu a Fundação das Nações Unidas, Gates, Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, Case Foundation e vários outros parceiros que a Mashable trouxe para esta Assembleia. e eu conheci uma comunidade global de pessoas que também eram voltadas, apaixonadas por isso. E eu pensei, eu quero fazer parte dessa comunidade, porque ela trata de empreendedorismo social, inovação, e duas semanas antes dessa conferência de 2012, recebemos um e-mail dizendo, bom, o Social Good vai acontecer novamente, se você quiser participar, talvez vocês possam se reunir na sua própria comunidade e depois se inscrevam, e a gente fez isso. E a minha vida mudou, eu não sabia que a minha vida mudaria a partir daí. Foi um festival incrível, a gente foi, claro, conhecer o pessoal de Nova York e também o pessoal do Brasil, e nesse ano, 2012, o Brasil e Austin, Texas, tiveram os dois maiores festivais em todo o mundo, fora aquele lá que é para Nova York, e os agentes de mudança globais que apareceram, os conectores, realmente mostraram como que é o Social Good em todo o mundo, e como é que é na sua comunidade, Emmanuel. Bom, o Plus Social Good, eu diria que é uma das comunidades que realmente revolucionou o uso das redes sociais e o desenvolvimento em todo o mundo. Eu trabalhava antes com startups, financiamentos, dando oportunidades e com investidores de risco também, e depois, quando eu conheci o Social Good, eu pensei, quem são essas pessoas que estão usando as redes sociais para chegarem a soluções para problemas que estão nas comunidades? Isso nunca tinha existido antes, e eu entendo o que você diz, que você acabou de falar sobre o revolucionar o mundo através das mídias, das redes sociais. Enfim, lá em Gana, há alguns anos, a gente começou com isso e tanta gente começou a entrar nessa ideia de que essas redes sociais poderiam surtir mudanças, mas isso nunca tinha acontecido antes. Antes as pessoas chamavam líderes das redes sociais para se responsabilizarem, mas a gente já estava fazendo isso ali com um grupo pequeno de pessoas que a gente chama de Plus Social Good, de seus conectores. Então, sim, o Plus Social Good tem muitas pessoas envolvidas, jornalistas como a Maria, que acabou de ganhar o Prêmio Nobel da Paz, temos pessoal da área jurídica, temos ativistas, temos investidores de risco, empreendedores sociais, enfim. O legal é que todos temos uma meta comum para apontarmos soluções para problemas mundiais, globais. Então, se a gente olhar as nossas coortes anteriores, esses grupos, a gente pedia que eles imaginassem como poderiam chegar as soluções para as suas comunidades. E aí a gente pensou assim, bom, por que a gente não trabalha nesses projetos das comunidades? E aí a gente falou, encontre um problema na sua comunidade, tente solucioná-lo em um ano, durante um ano. E acreditem, as soluções foram incríveis, soluções para a crise climática, soluções para o acesso à educação. E eu fiquei, uau, nossa, a gente poderia ter feito isso sozinhos? Bom, e se a gente desse a oportunidade para outras pessoas entrar nessa rede com a Fundação das Nações Unidas para que as comunidades sejam melhoradas? Então, eu sinto que sim, o Plus Social Good fez isso, tem feito isso e continuará fazendo isso. Precisamos, bom, saber que é assim que se faz as coisas, não basta fazer barulho nas redes sociais, e sim, há uma maneira correta de se fazer isso, de modo respeitoso, diplomático, então as pessoas conseguem, assim, ouvir os seus sentimentos, as suas vozes, não apenas ouvir sua voz, mas agir em cima do que é dito. Então, eu diria que essa jornada tem sido muito importante para mim, tenho orgulho de ter pessoas como você, que tem sido um grande mentor para mim, pessoas como a Carol também. Nós sempre vemos o Social Good Brasil cada vez se tornando maior e melhor, e eu disse para ela, Carol, eu quero realmente aprender mais de vocês, eu preciso da sua energia, da sua inspiração, para que eu possa continuar a fazer as coisas maiores e melhores. Então, eu agradeço a vocês, aos membros da comunidade, os conectores, os advisors, muito obrigada. Você disse algo muito bacana, que não se trata apenas de fazer barulho nas redes sociais. O meu primeiríssimo painel que eu participei lá em Nova Iorque se chamava Clictivismo. E o que é Clictivismo? Bom, é clicar, mas a melhor história que a gente extraiu daquele painel foi que não basta simplesmente garantizar as pessoas, a gente tem que dar continuidade. E nós lançamos dentro de um ano a nossa primeira iniciativa lá de Austin, que se chamava Work From Home Day. Então, a gente pedia que as pessoas da comunidade, por vontade própria e voluntariamente, optassem por trabalhar de suas casas. E num ano, nós tivemos 20 mil pessoas que se voluntariaram de casa. Muitas pessoas estavam céticas, as pessoas pensavam, será que funciona? E foi muito incrível como as pessoas adotaram essa ideia. E, a princípio, elas pensavam que essa ideia era maluca. Como que uma empresa vai mandar os seus funcionários para trabalharem de casa? Claro, e dali, depois de dois anos, surgiu a Covid-19 e todo mundo começou a trabalhar de casa. E a gente já tinha feito isso, já fazia isso. E eu uso essa ideia como uma validação, que o mundo está mudando e as nossas comunidades estão liderando o caminho dessa mudança. Então, as pessoas talvez podem pensar que suas ideias não estão surtindo efeito e pensar que a gente é maluco. Mas eu digo, continuem a fazer isso, porque todo mundo trabalhando juntos vai fazer com que esse ponteiro vire cada vez mais no sentido do progresso. eu uso isso como um testemunho, que é só um exemplo das coisas que fazem a diferença. Claro que, às vezes, as pessoas vão voltar para o trabalho, mas muitas vão estar diferentes. As pessoas têm o poder e sempre têm. E é isso que é verdadeiro. Muito obrigada por mencionar isso. Eu sempre achei que essa comunidade está sempre um passo adiante. e há vários ativismos que fizemos. Por exemplo, com relação à COVID-19, eu lembro que essa comunidade... Bom, na verdade, todo mundo se deu conta que tinha COVID, que a COVID estava aí e que precisavam de vacinas, mas a OMS não tinha vacinas em número suficiente. não tinha como produzir tantas vacinas. E aí, alguém disse, bom, nós temos um fundo de solidariedade das Nações Unidas, né? E quem sabe a gente possa levantar uma conscientização a respeito desse fundo para que as pessoas possam doar e produzir. Esse pessoal teve a ideia de fazer vídeos curtos explicando o que estava acontecendo em vários países. E aí, o Abraham da Nigéria, a Claire das Filipinas, Suani do Nepal também participou, e eu acho que dois outros também. E com isso deu certo. Em menos de um mês, conseguimos disseminar a palavra sobre esse fundo da solidariedade. Todo mundo estava falando sobre isso. e é isso que nos ajudou. Junto à OMS, nós conseguimos acelerar a produção, então, das vacinas. Então, como eu disse, nós sempre estamos um passo adiante. Onde há um problema, nós apontamos soluções para esse problema. É como se... Isso é o marco, a característica da nossa comunidade. Eu sempre sou muito inspirado. Eu sempre estive inspirado por essa comunidade. E sempre, sempre, eu sou o maior torcedor dessa comunidade, porque isso é algo que não existe em nenhum outro lugar. E eu me sinto como se... Quando a gente tem a oportunidade, nós conseguimos mover o mundo adiante. Essa é a minha opinião. Emmanuel, eu penso muito sobre o futuro também. Eu sou aquele tipo de futurista que fica sonhando no quarto. Eu fico pensando assim, o que vai acontecer no futuro? Porque, em última análise, as nossas conversas vão chegar a algum lugar. E uma dessas conversas que temos tido sobre empreendedores é que não só precisamos ter empreendedores voltados a criar impacto, entender para onde vamos, a nossa comunidade, mas quanto mais eu vejo os grandes magnatas lidando com o seu poder, eu sempre tenho me fixado na psicologia, na psique, não só dos bilionários, mas dos líderes dos países. E a gente vê uma queda no caráter das lideranças, do que a pessoa precisa para ser um líder hoje em dia. E uma das coisas que eu me dei conta é que muitos de nós não temos feito o nosso trabalho, a nossa terapia interna, a cura de nossos traumas, porque para a gente conseguir liderar de forma emocionalmente responsável, ou uma corporação, ou pessoas mesmo, com quem a gente exerce governança, para mim, o futuro que eu vejo é que essa comunidade pode ser uma comunidade que vai incorporar muito mais, que seja a consciência do que se deseja, e do que se deseja da economia. Os nossos países ainda estão evoluindo, mas os jovens, nossa consciência dos adultos não está tão boa, mas a dos jovens é muito mais rápida, eles já sabem gerir suas emoções, se comunicar de modo a produzir uma ação que seja igualitária por natureza. Eu acho que os jovens, se você me perguntar sobre a minha opinião, há necessidade de incluir os jovens na tomada de decisões, tem a energia, a paixão, ideias frescas que realmente podem fazer a diferença, e eu concordo com o que você diz, porque essa é uma das prioridades da Fundação das Nações Unidas, para os jovens. Colocá-los à mesa, nas tomadas de decisão, também, eu acredito nisso, mas não temos muitas opções, a não ser deixar que os jovens liderem. Claro, às vezes, a gente vai em comunidades, em alguns países que não incluem os jovens, é muito triste. Eu acho que uma vez que a gente consiga dar às pessoas, aos jovens, essa oportunidade, isso abre portas para melhores e maiores avanços. Bom, como considerações finais, Emanuel, eu gostaria de dizer às pessoas que estão aqui conosco, tanto ao vivo, como online, é que, por favor, acreditem que a sua palavra, que a sua persistência e consistência faz diferença, o seu coração faz a diferença, tudo acontece a partir do ponto, quando você acredita em algo, quando acredita em justiça, quando acredita que a sociedade pode parar, a batida contínua desse tambor vai fazer diferença. e não parem, porque nós começamos dez anos atrás, eu e a Carolina já evoluiu para o que está hoje, quem sabe como vai ser daqui a dez anos. Então, eu incentivo vocês a não desistirem. Muito obrigada por dizer isso. Eu acho que as nossas vidas são sempre muito cheias de desafios, e, claro, nas nossas comunidades também, a gente tem que dar um passo para trás quando vê um desafio, pensar no que pode ser feito para melhorar as coisas, se tiver dificuldade de se concentrar, faça uma lista de coisas que fazem você feliz, para que você condicione a sua mente, para propor melhores soluções para os problemas que as pessoas enfrentam, porque quando você desiste, às vezes, pode haver um grande avanço que está por vir. Então, não desista e as coisas vão melhorar. Obrigada, Emmanuel. Muito bom te ver, irmão. Mesma coisa, eu digo mesmo, a gente tem que se encontrar, né? Social Good Brasil, Carolina, todo mundo. E aí E aí E aí E aí E aí